Música E ela me garante Posso confiar Eu sei que é Deus Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Eu sei que é Deus Tudo posso em 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 Deus Não há muralhas E o caralho de verdade Ante de mim Viva, firma, desculpa Viva, desculpa A palavra E ela me garante Posso confiar Eu sei que é Deus Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Cante aí Eu sei que é Deus Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Tudo posso, diga eu sei Eu sei, meu Deus